É que o nosso SUS não tem nenhum, é muita guerra, o SUS eu quero defender e vou dizer... Bem, hoje aconteceu o lançamento nacional da Primavera da Saúde, a gente realizou um ato público aqui em Brasília, a gente contou com mais de mil pessoas, a gente se reuniu na frente do Senado, descemos para o Palácio do Planalto, na frente do Palácio do Planalto com flores na mão, e durante todo esse período do ato nós estávamos demandando a aprovação da Emenda 29 com urgência, garantindo 10% das receitas correntes brutas da União para a Saúde. Simbolicamente trouxemos algumas coisas do Plata, a gentileza de entregar para a nossa Presidente da República, simbolizando o compromisso de diversos movimentos que a gente tem o senador, o deputado, o Conselho Municipal de Saúde, a gente tem a Central Única dos Moradores, a Confederação Nacional de Associação de Moradores, o Conselho de Psicologia, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, o Conselho Nacional de Secretários. Nós construímos e que abriga o conjunto dessas organizações em torno da questão da Emenda Funcional, quatro questões centrais que é unificada no conjunto dessas organizações, que é a questão da responsabilização tripartite pelo financiamento, é a questão da vinculação com receita, é a questão da definição do que são ações e serviços de saúde e é a questão do aumento de recursos. E o Poder Executivo tem um papel determinante, acho que é a sociedade brasileira, junto com o Senado, junto com o Executivo, de encontrar uma proposição, porque é inaceitável a proposta que veio da Câmara, que significa sete bilhões a menos do que hoje é aplicável. Tem a possibilidade de royalties, tem aí a possibilidade de buscar recursos em álcool, taxação de grandes futuras, tem várias possibilidades. Nós temos guardado lá no conjunto das nossas entidades o documento assinado pela Presidenta da República, que ela registrou no Tribunal Superior Eleitoral, onde deixou lá registrado o compromisso dela de campanha, de regulamentar a Emenda Constitucional 29, de ampliar, de garantir o SUS universal e tudo mais. Mas hoje o SUS está numa encruzilhada, numa situação em que nós vamos perder a maior conquista que o Brasil teve. Nós chegamos no poder, assim a gente se sente. Vários movimentos sociais hoje, sempre apresentado com esse governo. Se o Congresso está reclamando a tese, vamos para as ruas. Nós vamos para as ruas de forma passiva, como sempre fomos. Onze anos para a Emenda 29, agora aprova uma emenda que tira sete bilhões na primeira cacetada. 48% da arrecadação vai para pagar juros da dívida e 3% vai para a saúde, para todos os compromissos que a gente tem com a vida da população. Junto com isso, queremos mais uma vez trazer para essa mesa a preocupação do recurso público, do SUS, ser investido em entidades privadas que vão privatizar o sistema único de saúde. Especialmente nós estamos falando hoje da questão do financiamento dos usuários de álcool e outras drogas, como tem sido anunciado pela imprensa a possibilidade de uma política que financie entidades privadas. Pedir mesmo ao presidente para ter um olhar diferenciado para o programa de saúde da família e para os agentes comunitários de saúde, principalmente quando vem a questão da minha casa, minha vida, onde muitos agentes comunitários estão tentando auto-extermínio, auto-mutilação, porque se eles ganham a casa e não podem ir para a casa, porque eles têm que morar perto da casa, e aí dá aquele choque. Se ele vai para a casa, ele perde o emprego. Se ele fica no emprego, ele perde a casa. A esperança que o povo tem é que este governo Dilma, agora e não no final, resolva. Depende da vontade política. Não falta recurso financeiro nesse país. Tem recurso. Se o governo diminuir a intensidade de algumas escolhas, eu bebo de pau, de algumas escolhas que são escolhas prioritárias do governo, Minha Casa Minha Vida, mais da metade é classe média e média alta, diminuir o tamanho das reservas cambiais, é reduzir a intensidade de algumas escolhas. Vocês tenham certeza que vocês têm parceiros, aliados dentro do governo. Eu queria colocar isso para vocês com muita tranquilidade. Os quatro pontos que vocês levantaram, pelo que eu entendi. A ampliação dos recursos para a saúde, a ampliação de recursos públicos para a saúde. A responsabilização tripartite do financiamento. A vinculação das receitas para a área. E a definição de quais são as ações e serviços de saúde que devem estar inseridos dentro do financiamento das ações do SUS. Nós podemos, inclusive, criar condições de fazer um diálogo mais com os diversos setores da sociedade. A área que a gente pode passar aí para as nossas entidades que há uma disposição de se construir essa agenda positiva para encontrar. Acho que foi isso que eu queria. Vamos lá? Muita a ficção disso que a gente tem condições de fazer esse debate na sociedade. Toda a abertura da discussão não tem clima, neste momento, para peitar. Vocês não vieram só. Vocês vieram em função de uma luta histórica. Ninguém anda sozinho. Vocês não se representam. Chamar as grandes lideranças nacionais. Conas, Conasemes, Sébis, CUT. Toda essa representação que estão aqui. Liderado pelos movimentos, né? Chamamos aqui a Primavera da Saúde. Fazer um GT de trabalho. Pessoas sérias, comprometidas. Não tem aqui querendo fazer opulsão, nem avacalhar. Ao contrário, nós estamos protegendo esse governo, desde sempre. E dizer o seguinte. Olha, a saúde hoje, a senhora sabe disso. Tem um gasto imenso com o trânsito na violência. Com violência no trânsito. Vamos taxar por aí. O maior índice de tuberculose nesse país e de câncer de pulmão é o cigarro. Por que nós não vamos taxar? Índice de bebida, por que a reina não taxa? Por que um garotinho e todos esses que não querem ser solidários podemos fazer opressar uma taxa para a saúde? Se a gente começa a identificar uma série de pontos... Se esse grupo de inteligência nacional foi capaz de definir um projeto para a reforma sanitária brasileira, esse mesmo grupo vem convocado, legitimamente, terão condições de ajudar o ministro Padilha e encontrar uma alternativa séria e competente e não deixar cair no colo da senhora. Eu acho que a nossa presidente tem que vetar. Vamos sim trazer o movimento social para fazer o debate das fontes, garantir fontes progressivas que sejam, a professora colocou, vinculadas a esses setores que oneram o sistema único de saúde. Tem a discussão sobre o imposto de grandes fortunas, que eu acho que é uma discussão que mobiliza o movimento social também. Mas essa bandeira dos 10%, por exemplo, da receita bruta da União, corrente bruta da União, é uma bandeira que é fundamental para o movimento social. Vamos produzir as mediações necessárias para viabilizar isso. Na história do Fundeb Bruto, o Senado pode retirar. Ele pode retirar. Como ele poderá retirar a criação da contribuição social para a saúde. E se aprovarem o texto original do Senado, dos 10% automático, imediato, sem nada, sem fonte, etc. e tal, não tem outra alternativa senão a presidente de vetar. Então é por isso que acho que vale a pena fazer o movimento e tal, mas no sentido de pressionar para que tenha uma nova alternativa. Uma unilação. E terá que ser obrigatoriamente a tramitação de uma outra matéria. Imagine que essa sustentação política nossa, dos movimentos sociais, de quem está no cotidiano, na luta, construindo, construindo esse governo, projeto de um país. As atividades do dia 24 de agosto, que foi a inauguração da Primeira Vida da Saúde, já foi grande. Essa de hoje, próxima abertura da Conferência Nacional de Saúde, você tem uma rede de conselho estadual, conselhos municipais, conselhos estaduais, que militem em defesa da saúde pública e da igualdade, que não vai admitir um retrocesso desse tamanho por parte de um governo nosso, um governo democrático popular, de um governo que tem uma análise, tem uma concepção diferente do Estado. 10% sem fonte não existe. Isso. Eu acho que isso a Presidenta deixou bastante claro. A discussão não é só do financiamento. A discussão é o rumo que vai dar ao SUS. Nós temos 21 anos de SUS em que ele está bifurcado. A Lígia Bahia, que é uma estudiosa nessa área, vai provar para a senhora e para a própria Presidente que, se olharmos o financiamento subsidiado pelo Estado, para o setor privado, só isso aí cobre os 10%. O problema é que é o seguinte, aprove isto lá. Então, a senhora tem a autoridade de convencer a Presidente de fazer uma comissão suprapartidária de pessoas que defendam o seu governo, mas que defendem a saúde, não só que estão aqui, liderado pelo ministro Padilha, e discutindo uma fonte séria, responsável e racional. Ninguém está aqui só com o coração. Vocês vão ter a conferência, não vão ter? Sim, eu vou ter. Essa é a grande resposta para vocês. Mas a conferência, se não sinalizar, se ela sinalizar, o ministro da saúde constituiu um GT para trabalhar. Alguma solução aí política deve dar para a gente poder mostrar uma vontade de resolver. Sou plantonista de emergência, assistente social, e não dá mais para esperar. Obrigado. 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 Obrigado.